Vamos agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o setembro amarelo, a prevenção ao suicídio e a saúde mental na pandemia. Eu converso com a Karen Scavacini, que é psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Karen, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e parceria com o Conselho Federal de Medicina organiza o setembro amarelo. Mas tem uma data, dia 10, que é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio. É um problema seríssimo em todo o mundo. As pessoas não têm ideia, muitas vezes, do número de pessoas que se suicidam. São 12 mil todos os anos aqui no Brasil, é isso? O dado é mais de um milhão no mundo e pegando muitos mais jovens. Então, eu queria saber quais são os cuidados, a prevenção, que trabalho que se deve ter, como é que a família percebe. É uma coisa que se fala muito, mas muita gente acha que é muito distante da realidade, né? Exatamente, Denise. Eu acho que esse é um dos grandes mitos, né? Que está longe da realidade de todo mundo. Então, esses números que você passou, eles mostram que no mundo é um suicídio a cada 40 segundos. E no Brasil, um suicídio a cada 45 minutos. Sendo que a gente tem aí de 10 a 20 tentativas nesse mesmo período. Só que a gente ainda não fala abertamente sobre isso, ou não falava tanto. Para isso, até que veio o Setembro Amarelo, para poder trazer a oportunidade de a gente poder levar conhecimento e aumentar a conscientização das pessoas para entender que o suicídio, ele está relacionado, primeiro, com uma série de fatores. Ele não tem uma causa única. A pessoa não se mata porque perdeu o emprego ou porque terminou o namoro. Essa é a gota d'água. Ele tem fatores sociais, culturais, econômicos, psiquiátricos. E dentre os psiquiátricos, o mais comum, a depressão, né? E fatores psicológicos. A pessoa que pensa em suicídio e a pessoa que morre por suicídio, muitas vezes ela se encontra numa situação ou em situações que ela sente como inescapáveis, ou seja, ela não tem saída. Intermináveis, ela acha que não vai acabar nunca. E insuportáveis, ela não aguenta mais. Então, nós entendemos que muitas vezes a pessoa que pensa ou morre por suicídio, ela quer acabar com a dor e não necessariamente com a vida. Então, por isso a necessidade da gente poder falar e acolher essas pessoas e ajudá-las a chegar a um tratamento médico e psicológico quando necessário. Agora, Karen, muitas vezes a pessoa que acaba cometendo suicídio, ela dava algumas indicações e a família não percebia, né? E muitas vezes são transtornos mentais que a pessoa já tem e que não são levados a sério. Como é que se pode identificar? Muita gente vê a pessoa que está com depressão como uma fase passageira, que é uma coisa que se resolve. Muitas vezes a pessoa até tem motivo para estar deprimida. Então, eu falo, é normal sentir a dor, não é? Exatamente. O que acontece é o seguinte, nós não podemos achar que, por exemplo, 90% dos casos podem ser prevenidos. A gente não tem esse número, mas o que a gente sabe é que os sinais podem acontecer, não acontecem para todas as pessoas e eles não são assim tão simples de serem vistos. Porém, alguns sinais que a gente pode observar, mudanças bruscas de comportamento, a pessoa começa a agir de uma forma diferente por um determinado período de tempo, não é? De um dia para o outro, ela fica bastante tempo agindo diferente. Começa a ter um aumento do uso de álcool ou drogas, um maior isolamento, mesmo até no momento que a gente está passando. Ela começa a perder prazer nas atividades que ela tinha antes. Dificuldades de sono, de alimentação, são alguns dos sinais que a gente pode ter que alguém pode estar em sofrimento emocional ou até com sintomas de depressão e também sinais que mostram que essa pessoa precisa de ajuda. Agora, Karen, você também teve a ideia da pós-venção, que seria o auxílio dado aos familiares que passam por essa situação. Como é que se lida com isso? Precisa de um tratamento específico? Muitas vezes a pessoa não tem recurso para buscar ajuda, para conseguir essa ajuda, não é? É, Denise. Olha, para cada suicídio completo, são até 135 pessoas impactadas por essa morte. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. E um luto que ele tende a ser mais intenso e mais longo que outros tipos de morte. E que traz consigo questões muito fortes, como a culpa, a busca incessante do porquê. Acontece que hoje a gente já tem uma série de trabalhos e de atividades e cuidados específicos para quem perdeu alguém para o suicídio. A isso nós chamamos pós-venção. Hoje é possível encontrar diversos grupos de apoio online, todos gratuitos, que ajudam essas pessoas a entenderem um pouco mais o que aconteceu, encontrarem acolhimento e também uma sensação de pertencimento ao poderem falar abertamente sobre essa morte com pessoas que viveram a mesma situação. Então, é possível conseguir essa assistência, essa ajuda sem custo? E aí eu volto à situação das pessoas que também estão com problemas, que estão numa fase de depressão e tem o impedimento financeiro de buscar uma ajuda. Exatamente, Denise. Olha, tem vários locais onde as pessoas podem ter o atendimento gratuito. Então, no caso de mesmo crise, transtornos psiquiátricos, tem os CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Hoje em dia tem um site chamado mapasaudemental.com.br que listou, a partir, a pessoa pode ver a partir do CEP dela, tudo que tem próximo de sua residência de atendimento gratuito para a saúde mental e também mais de 160 instituições que estão atendendo gratuitamente online agora durante a pandemia. Então, é a possibilidade que muitas pessoas têm de terem aí uma escuta e de terem também um tratamento. Com relação às pessoas enlutadas, também hoje em dia tem vários sites, vários locais onde elas podem ter esses grupos de apoio e também no mapa saúde mental mostra várias possibilidades de atendimento gratuito. Agora, Karen, você falou da questão da pandemia. A pandemia pode agravar alguns problemas nesse sentido? E transtornos, levar a pessoa à depressão, quem fica isolado muito tempo, tem as pessoas com medo de pegar doença, tem outros que partem para a negação mesmo do risco da gravidade de uma pandemia, né? O que nós temos visto, Denise, é que teve um aumento aí, o que a gente percebe é que as pessoas estão mais ansiosas, mais nervosas, preocupadas, o que é natural, porque a gente está vivendo algo que a gente nunca viveu. Então, não é problema se ela estiver mais preocupada ou mais nervosa. Quando começa a ficar, que a gente começa a precisar prestar atenção, quando isso tem um impacto mais profundo no seu dia a dia, quando ela começa a não conseguir fazer as coisas direito, a preocupação, a ansiedade, a tristeza, começa a tomar uma proporção muito grande, ela não dorme mais direito, aí são sinais de que o estresse gerado pela pandemia pode estar tendo um efeito muito maior do que a pessoa percebe, né? E as pessoas que já estão, que já têm um transtorno, que já estão em tratamento, que a gente percebe aí na clínica, né? E ouvindo o relato de muitos colegas, é que elas estão, houve uma piora de alguns sintomas por conta de estarmos passando pelo que estamos passando agora. E aí também é preciso procurar assistência. A pessoa quando acha que passou do ponto, por exemplo, se não consegue dormir, se não consegue tomar conta da rotina mesmo, dia a dia. Isso. Se tem um impacto muito grande na rotina, no dia a dia, e tem problema de sono, ou está comendo demais ou de menos, ou não consegue parar de pensar nas questões relacionadas à pandemia, é hora de buscar ajuda. Pode, a pessoa pode buscar um psicólogo, um psiquiatra, e também ela pode entrar em contato com o CVV, pelo número 188, que oferece atendimento telefônico 24 horas por dia, 7 dias da semana, de maneira gratuita e anônima. É, e tem um outro problema, cara, que vai ficar da pandemia, que foram as perdas que as pessoas sofreram. Muita gente sofreu, perdeu mais de um familiar durante a doença, não tem aquele ritual todo, muitas vezes a pessoa não teve mais contato, a pessoa é internada, morre, e não tem depois nem o enterro com participação dos familiares. É uma situação que vai ficar, não é? Esse luto, ele está diferente, né? Então, esse tipo de perda e até o ritual que foi feito para essa perda, vai afetar a forma como esse luto é feito. O luto é o processo natural quando você perde alguém, né? Para você ressignificar essa perda, para você ver como que você vai caminhar na sua vida. Então, esse luto vai ser diferente, a gente tem visto pessoas também com transtorno de estresse pós-traumático, por lidarem tanto com muitas perdas, como até profissionais da saúde lidarem também com toda a pressão do que está acontecendo. Então, a gente ainda não sabe dizer qual vai ser a extensão dos danos para a saúde mental com relação à pandemia. Tanto que a gente fala que a quarta onda da pandemia será a onda de saúde mental, mas nós ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer. O que nós sabemos hoje é que também as pessoas estão falando muito mais de saúde mental e olhando muito mais para a saúde mental, o que é um fato positivo. Agora, não é necessariamente uma questão relacionada à saúde mental, mas a violência aumentou dentro das casas, das famílias, violência contra a mulher, e isso também é um desdobramento dessa tensão toda, não é? Isso, tanto a violência doméstica como o aumento do uso de álcool e drogas. Duas coisas que acabam sendo também fatores de risco, como nós chamamos, para o suicídio. Então, os abusos, a violência e o uso de álcool e drogas podem levar, podem ser fatores precipitantes e uma peça desse quebra-cabeça complexo que faz alguém pensar em acabar com a própria vida. Agora, Karen, quando a pessoa nota que algum familiar ou conhecido está passando por esse processo, tem exagero, a pessoa está entrando em depressão, está exagerando em determinadas atitudes relacionadas à pandemia e a pessoa que está nessa situação não aceita ajuda. Qual que seria o procedimento? Como lidar com isso? Não dá para você ignorar? Não dá para a gente ignorar. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer sempre é agir. Percebeu alguma coisa? Está desconfiado? Então, vai começar com uma conversa, né? Uma conversa olho no olho, sem julgamento, querendo acolher e ouvir, muito mais ouvir do que dar resposta e solução. Se a pessoa não aceita buscar ajuda, precisa entender se por trás disso tem um preconceito, as pessoas ainda têm muito preconceito com relação a profissionais da saúde mental, se ela tem receio, às vezes, de precisar tomar uma medicação. E acho que eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Quando a gente compara que se a pessoa está com uma dor de cabeça muito grande ou com uma dor de estômago muito grande, tudo bem ela ir num especialista. Mas se ela está com uma tristeza, uma depressão, ela não pode ir num profissional de saúde mental. Esse é um jeito que a gente tem de mostrar para as pessoas que muito do receio de ir atrás de um tratamento e está com o medo e o preconceito aí com relação ao que pode ser feito. Gente, percebeu alguma coisa? O mínimo que a gente vai fazer é ter essa conversa. E aí, nessa conversa, mesmo que você não saiba exatamente o que dizer, você pode oferecer a sua ajuda, você pode ajudar essa pessoa a encontrar um psicólogo, um psiquiatra ou alguém mais que possa ajudar. Agora, se for uma questão, por exemplo, de não estar conseguindo dormir, um clínico geral pode resolver com medicação? O clínico geral pode até ser a primeira pessoa a ver alguém que não está bem. Às vezes tem muitos locais, Denise, que não tem psiquiatras. Então, as pessoas vão também no que é possível próximo delas. Às vezes tem um neurologista ou um clínico geral. O que importa é que ela vá buscar ajuda. Se o clínico geral perceber que pode ser um transtorno, pode ser alguma coisa mais séria, ele vai encaminhar para um psiquiatra. A questão de sono também, o que a gente precisa analisar é se a pessoa tem o que a gente chama de uma boa higiene do sono. Porque você, por exemplo, pegar o celular e ficar mexendo antes de dormir, isso faz com que o sono seja mais difícil. Então, existe também o fator comportamental que a gente precisa levar em conta. É isso, eu vi a Karen Scavacini, que é psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Karen, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise, boa noite. Boa noite a todos. A vocês. A vocês.